Essa aqui é a minha amiga baratinha. Como? Você disse barata? É que eu morro de medo de barata. Não vamos estragar o passeio por causa disso, não é mesmo? Ai, é muito legal esse café, não é borboletinha? É mesmo baratinha. Vamos esperar aqui enquanto a galinha pintadinha paga a conta do primo? Vamos! Nossa, como está demorando a galinha pintadinha. Olha ela ali. Oi, meninas. Oi, galinha pintadinha. Nossa, como você demorou. Ah, pois é. É que eu estava fazendo a conta do patolino. Ele comeu um bocado aqui, não é? Falar nisso, eu achei que ele estava aqui fora com vocês. Não, achamos que estava com você lá dentro. Ah, será que já se perdeu, meu primo? Vamos esperar um pouco. Puxa, baratinha. Me desculpe pelo comportamento do meu primo. Eu nem sei o que dizer pra você. Tudo bem, galinha pintadinha. Não tem problema, eu já disse pra você. Ah, prima. Olha isso aqui. Olha, prima. Olha que eu acabei de encontrar. Uma carteira cheinha de dinheiro, prima. Me dei bem. Grana. Uma carteira cheinha de grana. Um momento, primo. Me deixe dar uma olhadinha. Olha, prima, olha. Olha quanta grana. Achei. Achei. Achou? Achou o quê? Quem achou fui eu. O quê? Achei o documento. O documento que diz o nome de quem pertence a essa carteira. O quê? O quê? Documento? Essa carteira pertence a mim. Eu achei. Não, Patolino. Aqui diz que o nome da pessoa que é dona dessa carteira que você encontrou é Peppa Pig. E mora na rua das Araucárias. E nós vamos lá devolver. O quê? O quê? Não, não. Como assim? Sim, Patolino. É a coisa certa a fazer. Não, mas peraí, prima. Vamos pelo menos tomar um café, um sorvete. Olha quanta grana. Ela nem vai notar. A gente fala que encontrou ela sim. Não, Patolino. Isso não é direito. Você ia gostar se fizesse uma coisa dessa com você? É, boi bem. É que... Se fosse a sua carteira que você perdesse, você ia querer que fizessem isso com você? É, não, prima que... Então tá decidido. Vamos, meninas. Hoje nós vamos salvar o dia. Vamos devolver uma carteira. Ai, o que eu fui abrir meu bico? Ai... Um bom 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 bom. A CIDADE NO BRASIL